De um certo tempo pra cá, eu passei a observar a beleza da mulher. Agora vou revelar, tem mulher de todo jeito, mas sem defeito não tem. Se achar que ela tá feia, bebe mais ou fica sem. Mulher feia e limão, tem tendências em comum. Se não for com cachaça, não desce de jeito nenhum. Essa mulher não é feia, ela é desabonitada. É só dar um trato nela, que ela fica ajeitada. Ela é feia só por fora, por dentro ela não tem preço. Quem sabe eu não consigo virar ela do avesso. De um certo tempo pra cá, eu passei a observar a beleza da mulher. Agora vou revelar, tem mulher de todo jeito, mas sem defeito não tem. Se achar que ela tá feia, bebe mais ou fica sem. Mulher feia e limão, tem tendências em comum. Se não for com cachaça, não desce de jeito nenhum. Essa mulher não é feia, ela é desabonitada. É só dar um trato nela, que ela fica ajeitada. Ela é feia só por fora, por dentro ela não tem preço. Quem sabe eu não consigo virar ela do avesso. Luiz Fredo Mulherdeia!